Com uma paisagem deslumbrante e um rio de água límpida e fresca, nada melhor que preparar equipamentos para fazer canyoning. O nome pode parecer complicado e descer o rio também, mas aqui prova-se que um desporto de aventura como este é adaptado para pessoas portadoras da deficiência. Eu gosto muito, já fiz ano passado e eu gosto deste ano também. Então estás preparado para descer o rio aí com toda a vontade? Toda a vontade, é a primeira vez. E estás assim nervoso, com algum receio ou não? Um bocadinho. Este conceito é o turismo acessível, neste caso o canyoning acessível, e tem a ver com o lançamento de um novo brand, uma nova marca, que é o Tobogá Adventure Accessible Tours. Este é o lançamento oficial, digamos, mas o que nós pretendemos com isto é precisamente o benefício que eles nos dão do ponto de vista da alegria, porque todos os nossos guias participam nesta atividade com um entusiasmo enorme e são eles próprios a solicitar-nos, não é? Ou seja, é uma parceria agradável e boa para almos. Este convite foi fantástico, o Tobogá está de parabéns, o Porto e Norte, o turismo também, pela iniciativa, e isto de facto é o futuro. Com as emoções à flor da pele, a diversão esteve garantida para os utentes da APP-ACDM de Ponta Barca e de Viana do Castelo. Foi fácil de ser ou não? Foi? Foi. E gostaste? Sim, gostei. E queres voltar a repetir ou não? Ah, claro, pode ser. Uma parceria entre a Tobogá e a empresa organizadora, a Escola Superior de Desporto de Melgaço do IPVC, e ainda com o reforço de segurança proporcionado pelo Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR. Fruto, obviamente, do aumento, obviamente, deste tipo de atividades cá na Zona Norte, nós tivemos que nos adaptar, adaptar, obviamente, com a nossa equipa em inserir-nos neste tipo de atividade, que é o caso do canione. Temos alunos que estão especialmente dedicados a este tipo de atividades, já nas suas fases finais de formação, e, portanto, esta é, de facto, uma oportunidade muito grande para os nossos alunos e para a nossa escola. Um dia diferente para estes utentes da Associação, numa atividade que se realizou pela terceira vez para pessoas portadoras da deficiência, provando que na natureza não há barreiras.